Boa tarde, gente bonita desse canal, iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Estou saindo, olha minha casa como tá limpa, as fadas da limpeza da Mary Help vieram aqui hoje, né gente? Elas deram aquela força, então vou aproveitar que tá tudo limpinho e vou lá em São Miguel, olhar umas novidades. Eu preciso comprar algumas coisinhas, alguns doces pro chá do Arthur e lá do lado da loja tem um barracão. Faz tempo que eu não vou lá, então vou passar lá pra ver as novidades e é claro que eu vou levar vocês comigo, né? Então vamos num vlog aí, se eu comprar alguma coisinha eu mostro pra vocês. Provavelmente eu vou comprar algumas coisinhas pro chá, eu já mostro pra vocês e... Vem comigo nesse vlog! Bom gente, cheguei aqui no barracão São Miguel, se eu lembrar eu ponho o endereço aí pra vocês, tá? Tô dando uma olhadinha nas novidades, mas eu não vou ficar falando não por conta da música, tá? No fundo, tem muita coisa legal. Ó, esses dias atrás, mas um tempinho eu vim aqui e peguei uma jarra dessa, ó, linda, né? Ah, a fruteira que linda! Mas eu vou parar de falar, senão eu vou pegar direito autoral, tá? A você que acaba de chegar ao barracão, boa tarde, senta-se em casa. Meninça a cada um de nossos adores. Aproveite as novidades, o preço baixo, qualidade, variedade e teus de novidades. Com certeza que você encontra aqui no barracão. Eu tenho pra você. Calcinhas, cuecas, meias, capizolas, sutiãs, blusinhas importadas femininas, capizetas de pijama rastinho. Ó, gente, minha mãe comprou dessa garrafa aqui, ó. Pode comprar sem medo, ó. E ela é tão barata, ela conserva bem o café quentinho. Capete espansado, capete antiderrapante, curte mais ofertas e novidades pra você. Hoje eu tô acompanhada, ó, minha amiga. Tem uns pratos aqui também legais. 10,99, ó. Eu gostei dessas taças. Quando eu procurava a taça vermelha, eu não achava. Agora aqui tem, ó. Agora que eu já comprei, né? R$ 6,99, muito barata, né? Qualidade, variedade, grandes novidades pra você. No barracão você vai encontrar talheres brinox, R$ 1,69. Talheres brinox, R$ 1,69. Mais ofertas, mais novidades. Mais ofertas e novidades pra você. Qualidade, preço baixo. Tudo que você precisa, está no barracão. Bom dia, bom dia, bom dia. Com esse sol lindo, essa luz linda que nos ilumina. Tá um sol lindo lá fora. E eu voltei, né, gente? A pessoa voltou. Ontem eu cheguei lá, eu fui no barracão. Que nem eu mostrei pra vocês. Mostrei muito pouco, gente. Porque o gerente que trabalha lá, que eu conheço. Ele não estava. Aí o segurança ficava me seguindo, sabe? Aí eu me irritei. Me irritei. E falei, quer saber? Não vou mostrar mais nada. Mas eu já comprei, acho que duas coisinhas lá. E aí depois eu mostro pra vocês. E aí depois eu fui lá na loja de doces. Aí lá não podia filmar mesmo. Mas de qualquer forma, eu vou deixar os endereços pra vocês aqui embaixo. Tanto do barracão de São Miguel. Quanto da loja de doces. E aí eu comprei bastante coisa, assim, né? Tudo que eu precisava pro chá do Arthur. Em questão da mesa, né? Dos docinhos e tal. E aí eu vou mostrar pra vocês. Só que agora é hora de ir pra consulta. Sim, temos consulta de pré-natal. Estou indo com meu pai. E se eu conseguir mostrar alguma coisa lá, eu mostro pra vocês. A médica, ela é super tranquila. Mas aí ela tem uma carinha de tímida, sabe? E aí eu mostro pra vocês lá alguma coisinha. Mas de qualquer forma, quando eu voltar, aí eu vou mostrar pra vocês as comprinhas lá que eu fiz pro chá do Arthur. E, gente, tá chegando uma novidade aí. Puxar que vocês vão ver também. Inclusive, acho que já até chegou. Eu preciso ir buscar a caixinha. Mas aí, cena pros próximos capítulos. Adorei essa luz, gente. Me deixou com uma cutis bem bonita, né? E é isso aí, tá bom? Então, bora pra consulta. Oi, gente! Cheguei do hospital. Hospital não, né? Da consulta. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Eu não filmei lá, gente. Porque eu fiquei morrendo de vergonha. Primeiro que eu fui com meu pai, né? Então a gente foi papiando daqui lá. E chegando lá, tinha outras mamães na sala de espera. Aí eu fiquei com vergonha. Fiquei bem pequenininho lá o consultório. E aí, na hora que eu entrei pra conversar com a médica, ela é maravilhosa. Ela já sabe do que eu trabalho. Então eu acho que ela não suportaria de eu filmar. Mas eu tinha uma pilha de exames pra mostrar pra ela. A gente tinha muita coisa pra conversar. Porque já tamo aí já, não... Caminhando pros finalmentes. Então eu preferi dar mais atenção pra consulta e tudo. Do que, né? De repente pegar a câmera e filmar. Mas eu vou contar tudo pra vocês como que foi. Deixa eu só colocar... Esse celular pra vibrar, né? Porque senão não vai dar sossego. E é isso. Então vamos lá. Eu fui lá na consulta normal de pré-natal. Já estava no dia. E eu levei todos os meus exames. Inclusive o exame do vídeo anterior. Vocês lembram que eu tava com suspeita de infecção de urina? E graças a Deus, pra glória de Deus, não deu infecção de urina mesmo. Naquele exame que eu falei pra vocês, que era a cultura. Que aí ela ia avaliar mesmo. Não deu a infecção. A alteração que deu, né? Eu não sei qual foi o item lá que deu. Ela falou que é uns cristais que eu tenho que tomar muita água. Então assim, é... É falta de tomar água. Então, ó. Eu já fico com o meu... Copinho aqui do lado. Eu tomo bastante água, mas acho que não tá sendo o suficiente, né? Então eu... Ela examinou tudo. Fez um exame de toque pra eu saber se tava tudo bem. Ouvi o coraçãozinho do neném. A única coisa que deu alteração no meu exame, ela falou que foi... É... Alguma coisa relacionada ao ferro. Né? Ela falou o nome lá. Um dos itens. Aí ela perguntou se eu tava comendo bastante carne. Na verdade, eu até tenho uma alimentação bem legal, né? Lógico, eu como besteira. Como qualquer pessoa. Eu evito um pouco doce, né? Porque, como eu falei pra vocês nessa gravidez, eu enjoei um pouquinho de doce. Não que eu não coma. Eu como, né? Deu vontade, eu como. Mas eu como muito mais salgado. Só que eu como muito frango, né? A gente come muita carne branca. Eu amo peixe e frango. Então, geralmente, inclusive nos vídeos que vocês veem aqui no canal, eu tô fazendo frango. Então, assim, é um hábito que a gente tem aqui em casa. As crianças não gostam muito de carne vermelha. Cleiton faz muita questão. Na verdade, a gente gosta de churrasco. Eu acho engraçado que a Karina, ela não é muito chegada a linguiça, mas ela gosta de linguiça no churrasco. Então, ela vai entender, né? Então, ela falou que ia pro comer bastante carne. Ela me passou ferro. E ela já me deu duas caixinhas. Inclusive, tá ali. Ela já me deu... Eles recebem, né? Amostras grátis. Então, ela já me deu pra um mês. Então, nesse último mês, eu vou tomar o ferro, né? Em remédio. E aí, amanhã, como eu vou no mercado, então, aí eu vou comprar beterra, vou comprar carne vermelha. Eu vou ter que comer, né, gente? Porque, né? Não adianta, né? Uma coisa que é assim, ela falava, você tem que comer fígado, coração, não sei o que. Essas coisas eu não como, gente. Ah, mas pelo seu filho, eu acho que eu tenho que fazer tudo pelo meu filho. Se eu for obrigada a comer pela vida, se eu, tipo, ah, vale a vida do seu filho, eu comeria. Mas, eu posso substituir por um bife, né? Sei lá, tipo, uma carne de panela. Então, eu vou... Esse mês, eu vou comprar mais carne vermelha. E aí, eu vou comprar beterraba. Eu vou pesquisar na internet alimentos que sejam bons, né? Pro ferro. E aí, eu vou consumir até, né? Melhorar aí. Mas ela falou que também não é muita coisa, não. Assim, é tipo o princípio, sabe? Começou o neném sugar muito, né? Não sei. Talvez não seja a tendência. Mas, foi isso a consulta. Pra glória de Deus, eu não estou com a infecção de urina, né? Só tomar muita água. E a falta do ferro. Né? Que ela falou assim, ah, o neném tá sugando demais. E aí, acaba faltando pra você. Mas, vamos fazer tudo que tem que fazer. E eu cheguei na consulta. Fui buscar umas caixinhas que chegaram. Esta aqui, ó. Não vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou mostrar depois só um item. Porque essa aqui vai valer um vídeo especial pra ela. Porque, ó. Gente, tem tanto amor dentro dessa caixa que vocês não tem noção. Aí, tem uma outra aqui. Que é essa aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Que é de uma empresa que eu amo. E vocês sabem que eu já falei várias vezes. E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pro chá dele. Os docinhos, né? Que eu vou colocar nos personalizados. E eu passei ontem lá no barracão. E fiz uma compra imensa. Só que não. Porque, aí eu fiquei incomodada ali. E eu tava filmando, querendo mostrar as coisas pra vocês. E o segurança me seguindo. Eu entendo que é o trabalho dele, né? Mas, aí, eu acabei. Como eu tinha que ir lá na loja dos docinhos. Eu falei pra minha mãe. Eu não tô podendo andar muito, sabe? Eu ando um pouquinho. Já tá pesando bem aqui embaixo. Mas, não sabe brincar. Não desce pro play, né? Então, reclama. Então, lá no barracão, gente. Eu comprei dois itens. Tinha muita coisa legal. Tinha umas taças lá de R$6,90. Que eu fiquei, ó. Eu penei atrás de taça vermelha. Aí, chego lá, as taças estavam R$6,99. Acho que eu devo ter mostrado pra vocês. Que raiva. Olha como eu penei atrás de taça vermelha. Aí, tinha vermelha, laranja e um... Tipo, um roxo. Não era roxo. Era um rosa com roxo. Gostei da laranja, hein? Fazer uma mesma aposta. Laranja ia ficar um show, né? Mas... Então, ó. Lá eu comprei essa espatulazinha. Tá vendo, ó? Ela é tipo de uma folha. Tá vendo, gente? Eu achei o máximo essa espátula. Achei ela linda. Aí, tinha uma mulher lá falando assim... Ah, mas o que eu pego com essa espátula? Eu falei... Senhora, não desculpa me intromentei. Mas a espátula é só. A senhora pega o que a senhora quiser, né, filha? Então, ó. Você pode pegar arroz, macarrão, verdura. Sei lá. Você faz se quiser. E eu achei ela linda. E ela foi R$6,99. Eu tinha pego também uma peneira. Aí, enfim, quando cheguei em casa, eu não vi mais a peneira aqui. Eu acho que eu deixei lá. Que era rose gold. Mas depois eu pego. Olha que bonitinha, gente. Às vezes a gente não precisa comprar nada grandioso, né? Só vai e compra uma coisinha. Parece que você ganha o dia, né? E eu comprei também, gente. Ai, tem uma cofinha da minha mãe aqui também. No meio. Ela gostou. Eu falei... Então, leva, minha filha. Que é o abridorzinho assim de lata. Vermelho. A coisinha dela é vermelha. Ela é vermelha e tudo. Então, eu preciso até entregar para ela que estava aqui na minha sacola. Esse foi R$2,49, gente. Bem bonitinho, ó. E só tinha vermelho. Então, quem tem cozinha vermelha... Ó, o endereço do barracão e da loja de doces, eu vou deixar aqui no box de informações, tá, gente? Por favor. Por favor, hein? Vocês vão lá e pesquisem. Porque... Eu vou deixar aí para vocês, tá? E aí, comprei também esses suplás jogos americanos. Eu não sei. Lugar americano. Olha que lindo, gente. Verde água, assim, ó. Com bege. Eu achei lindo. Eu tenho dois jogos de prato verde água e taça verde água. E eu até tinha jogo americano quadradinho, mas eu achei esse chique. Eu tinha várias opções. Mas eu gamei nesse verde água, que aí já pensei em fazer logo uma mesa, né? E aí, eu peguei quatro lugares. E esse aqui foi, acho que R$7,90 cada um. Foi R$6,90 ou R$7,90? Não passou disso. E aí, eu peguei quatro. E essa foi as minhas comprinhas para o lar. Um beijo. Não, mentira. Aqui ainda tem coisa que eu mostrar. Mas lá no barracão foi isso, tá, gente? Essas três peças. Porque... Gastar pra quem, né? Não precisava, não tava precisando. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a loja de doces. A loja de doces, eu não tenho a nota aqui com os precinhos. Mas, tudo que eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei pra usar no chá, eu gastei R$103,00. Tá? Então, tudo aqui deu R$103,00. Então, eu vou falar mais ou menos os preços que eu lembro de cor, tá? Mas foi isso que eu gastei. Eu tava querendo mais ou menos essa média mesmo. Porque esses doces todos serão colocados em caixinhas. Só dá um spoiler pra vocês, ó. Tipo assim, ó. Que é a caixinha personalizada do chá dele. Eu não sei se tá focando pra vocês. Mas depois eu vou fazer um vídeo especial só desse material aqui. Porque já tá tudo dentro dessa caixinha aqui, ó. Então, já se inscreve no canal, amiga. Já se inscreve, ativa o sininho. Porque eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa caixinha aqui logo, logo. Que merece um vídeo todo especial. Só vou dar mais um spoilerzinho, tá? Vamos lá, de Arthur. E é isso. Então, essa caixinha aqui eu vou guardar. Depois eu já gravo pra vocês. Então, é isso, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na lojinha de doce. Eu comprei seis cataventos verdinhos. Eu queria laranja. A decoração do chá dele vai ser de raposinha. Claro, né, gente? Óbvio. E raposinha na floresta. Então, vai ser... Vai predominar o verde e o laranja. Aí, eu comprei seis cataventos desse. Foi dois e pouco cada um. Aí, eu tenho que comprar. Eu não achei lá o cachepozinho laranja. Pra colocar em cada mesinha. Vai ficar decoradinha as mesinhas, né? Dos convidados. Aí, compramos. Esses marshmallows verdinho. Tá? Dessa marca Docile. E tava bem mais barato. Aquelas marcas mais famosinhas. Tava quase nove reais. Esse foi cinco e quarenta e cinco. Então, valeu a pena. Mas tudo isso que eu vou mostrar pra vocês, eu vou compartilhar em vídeos, tá? Então, assim, agora eu tô mostrando o grosso. Mas toda a montagem, tudo, no dia do chá, com fé em Deus, né? Eu vou compartilhar com vocês. Então, se vocês vão olhar e falar, ô, Xande, ela vai colocar isso. Assiste os próximos vídeos que vocês vão ver. Comprei essa... Comprei essa... Aquelas tetinhas, sabe? Té top de chocolate, ó. Uma caixinha com... Acho que vem seis unidades. Deve em seis. Não tá escrito aqui, não. Aqui eu vou colocar dentro das caixinhas do personalizado. Esse foi três e pouco. Comprei essas balinhas aqui, ó. Mini balas decorativas. Ela lembra uma balinha de coco. Bem pequenininha, ó. Só que eu acho que ela não é de coco, não. Eu nunca comi dessa aqui, mas ela tem uma aparência, sabe? De balinha de coco. E aí, vai colocar nos tubetezinhos. E comprei também essa verdinha aqui, ó. Tá vendo? Essa foi... Acho que essa aqui foi seis e pouco. E essa cinco e pouco, tá? Tem um monte de coisa aqui, ó. Só uma sacosta. Ai, meu Deus do céu. Quero gastar, mas não posso fazer o quê, né? Comprei esses tubetezinhos. Vem dez tubetezinhos pra completar os personalizados ali. E aí, eu vou colocar aqui uma tagzinha, né? Do chá. E vou colocar nessas balinhas que comprei verdinha. Esse foi... Seis e vinte, acho. E comprei também as latinhas também. Colocar a balinha, colocar a tagzinha aqui personalizada. Comprei canudos, né? Porque eu vou colocar suco na suqueira. Então, vou pegar no suqueiro. Eu já deixo lá perto da suqueira. E minha bateria tá acabando. Comprei essas palinhas que eu vou colocar dentro do cachepozinho das... Dos cataventos. Aí, aqui nessa sacola, eu vou mostrar pra vocês coisas bem aleatórias que eu comprei, ó. Esses canudinhos de chocolate. Tudo que eu vou mostrar pra vocês foi menos de um real cada peça. Então, esse aqui foi trinta e poucos centavos cada um. Que era uma ala que era só pra fazer sexta de café da manhã. Então, como eu vou colocar em cada caixinha, eu achei mais compensador comprar assim. Do que comprar, às vezes, uma caixa fechada e sobrar um monte de doce. Então, eu comprei assim, esses... Esses... Um stickzinho de chocolate, sabe? Comprei esse aqui, ó. Que vem três tipos de chocolate. Eu experimentei em outros a mais. Uma delícia. Aí, comprei esses potinhos assim, ó. Que vem MM junto. Tudo isso aqui. Acho que esse aqui foi trinta centavos, gente. Aí, eu já comprei na quantidade certa de caixinhas. Comprei esse aqui também, ó. Que vem o chocolate branco e o chocolate preto, ó. Aí, tudo eu comprei a quantidade certinha de caixinhas pra colocar dentro. Mas, eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilos. Aí, comprei alfajor. Tem mais aqui. Tem mais quantidade, tá? Comprei essas balinhas finas de dentadura mini. Pra colocar também dentro da caixinha. Aí, tem mais alfajor. Alfajor tem bem casado. Uma delícia esse bem casado, gente. Foi menos de um real. Não, esse foi um real e cinquenta. E o alfajor também, um real e cinquenta. Aí, tem mais aqui, tá vendo, ó. Comprei vários assim. Comprei uma fita. Pra colocar, eu vou comprar a garrafa de água. E vou personalizar com a tagzinha do chá. E comprei assim, pra fazer o lacinho. Então, aqui nessa sacola, é todas essas coisinhas assim, sabe? Que aí, depois, na hora que eu for gravar o vídeo montando as caixinhas, fica mais fácil. E pra finalizar a loja de doce... Eu tô dando uma corridinha, gente. Porque a bateria tá ficando ali, me dá um nervoso. Na impressão, que eu não vou dar conta de terminar. E pra finalizar, o mais carinho assim, que eu comprei lá, foram essas forminhas personalizadas. Porque o buffet vai levar os docinhos, mas eu acho que vai vir naquelas forminhas normais, né? E eu achei legal essas forminhas assim, mais de florzinha. Porque eu acho que ela dá um tchan na mesa, né? E foi nove e vinte e cinco, com quarenta forminhas. Então, eu comprei quarenta laranjas e quarenta verdinhas. Aí, os docinhos que sobrar, a gente come. Brincadeira. Na mesa, eu ponho esses aqui, né? Mais bonitinho. E aí, depois, vou só repondo. E eu achei bem bonitinho. E acho que vai ficar legal, né? Porque como o tema é florestinha, eu acho que vai cair super bem. Então, foi isso que eu comprei lá na loja de doce, pro chá. Fora que eu vou fazer, eu quero fazer um chá estilo chá mesmo. Uma mesa de self-service, pra as pessoas se servirem, pras pessoas terem. Porque, assim, eu não quero uma festa que eu fique servindo as pessoas, sabe? Que eu fico o tempo todo ali, servindo. Não, eu quero que as pessoas levantem o bumbuzinho da cadeira e vão se servir. Porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero curtir. Porque, afinal de contas, também é o meu aniversário. Então, eu quero tá ali, me socializando. E aí, a pessoa vai lá. Ai, eu quero comer, sei lá, um salgado, um pão. Aí, levanta, pega lá e se serve. Então, isso eu vou compartilhar tudinho com vocês. Inscreve aqui no canal, hein? Deixa eu ver se a minha bateria dá. Ai, que alívio. Vou mostrar pra vocês essa caixinha aqui que chegou. Não tem nada a ver com chá, tá? Mas eu quero aproveitar o vídeo pra mostrar, ó. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui já há um tempinho, sabem que eu sou fã das essências da empresa Floresta Verde 1. Vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês. Todo vídeo que eu apareço, todo vídeo que vocês me veem com um sprayzinho é da Floresta Verde, gente. Porque eu amo mesmo. Eu descobri a floresta, assim, tipo, muito no acaso. Eu fui numa feira de decoração, eles tinham um aromatizador lá no banheiro. Aquele cheiro me pegou. Eu olhei o rótulo, olhei o mapa, achei eles lá. E, assim, a gente se tornou amigo, sabe? E, assim, agora eles nunca deixam a minha casa sem o cheirinho deles. Bom, gente, voltei. Tinha acabado a bateria da câmera, deu uma carguinha só pra mostrar pra vocês. Tava falando da Floresta Verde 1, dos aromatizadores que eles me mandaram, ó. Eles tiveram vários lançamentos na feira AB Casa, mas esse ano eu não pude ir, né, gente? Porque estou evitando a fadiga. Mas com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, eles mandaram uma caixinha pra mim. Então tem alguns lançamentos, tem dois lançamentos. E eles mandaram lá a fragrância que eu amo, né, gente? Que eu amo, que eu amo, que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu não posso viver sem, porque a minha casa tem esse cheiro. Então primeiro eu vou mostrar o lançamento deles. Eles mandaram esse aromatizador de casca de madeiras. Que é um difusorzinho com varetas. Se ficar longe pra vocês, pra focar, fiquem tranquilos que provavelmente já vou ter postado uma foto lá no Instagram. Então vai mais pertinho, já vou marcar o Instagram deles. Pra quem quiser igual, tá, gente? Eles também tem loja virtual. E olha, de verdade, eu já fiz aromatizador no passado. Já trabalhei com isso. Mas eu nunca vi aromatizador tão bom como o deles. Gente, você vira a varetinha, que eu uso ali, eu coloquei no meu vidrinho, né? Você vira a vareta, você senta aqui no sofá pra assistir um filme, sobe aquele cheirinho, fica o dia inteiro subindo. E realmente é muito bom, né? Porque é parceiro... Que nem eu falei pra vocês, quando eu conheci eles, eu fui atrás deles. Então realmente o produto é de primeira... Primeira, 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 primeira qualidade mesmo. Então tem esse aqui, cascas de madeira, que é o lançamento deles. Gente, tem um cheiro esse aqui, de tipo amadeirado mesmo. Cheiro de perfume masculino. Então eu achei uma fragrância bem marcante, bem legal. Eu acho que de repente deve ser legal pra usar no quarto. Então eu gostei bastante dessa. Vou provar quando acabar a minha outra. Aí eles mandaram também outro lançamento, que é essa flor de laranjeira. Eu confesso pra vocês que eu achei essa aqui um pouco mais forte, né? Talvez seja também por conta do meu estado da gravidez, o nariz um pouco mais sensível. Mas pra quem gosta de flor de laranjeira, gente, super assim... A nota bem alta mesmo de flor de laranjeira, ó. Eu achei legal, mas claro que eu vou provar, né? Não quer dizer que... Deixou o Arthur nascer, enquanto isso eu vou usando as outras. E eu... Depois eu vou e uso esse. E o vidro deles é bem bonitinho, ó. Né? Tem as cores certinhas. E o rótulo deles é bem bonitinho. Todo trabalhado. E vem as varetinhas também que estão espalhadas ali na caixa. Aí eles mandaram também essa vela de canela com mel. Gente, eu amo vela, vocês sabem, né? Nossa, é muito forte. Ai, que delícia, gente. É muito bom, muito bom, ó. E vem nessa embalagenzinha, né? É plástico, tá? Não é vidro. Mas você também pode colocar numa embalagenzinha de vela transparente, né? Pra ficar mais bonitinho de vidro. E olha que legal, gente. Essa velinha. E eles mandaram o estoque do meu cheiro, gente. Sabe qual que é o meu cheiro? Eu vou falar pra vocês. E, ó, pode comprar sem medo. A Pri veio aqui, gente. Ela falou assim, Se você fala tanto desse cheiro, deixa eu ver. Porque realmente o cheiro... Ela falou, você consegue passar no vídeo o que é esse cheiro. Que é o Caminho das Índias, gente. Hum... Ai, gente, como eu amo esse cheiro. Se você achar da Floresta Verde, pra comprar na sua cidade. Tem várias lojas. Inclusive, na 25, eu já vi numa loja lá. Comprei esse Caminho das Índias. Vocês vão amar, amar, gente. Ai, como eu gosto. Aí eles mandaram um home spray, assim, ó. Ai, que cheiro, gente. Gente, sabe o cheiro de casa limpinha? Cheiro de casa que você quer ficar naquele dia que você só quer entrar no sofá e curtir sua família? Ai, é muito bom. Aí eles mandaram esse home spray. E eles não são nada exagerado. Já mandaram dois. Opa, pra não cair aqui. Dois difusorezinhos, assim. Então o meu tá ali já pela metade. Eu comecei a entrar em desespero. Mas já veio dois, que é o cheiro da minha vida, gente. Filho, você tem que gostar desse cheiro também, tá? Ai, é muito bom, muito bom. Então eles já mandaram dois. Eu achei, assim, um carinho sem igual, né? E aqui estão as varetinhas. Né? Dos sprayzinhos. E aqui são os isoporzinhos. Então, muito obrigada, pessoal da Floresta Verde 1. Eu vou deixar o Instagram deles aqui, gente. Vai lá prestigiar. E compra deles. É super barato. É cerca de vinte e poucos reais aí, cada aromatizador. Poxa, quase trinta reais. Cara, dura muito. E fica o cheiro mesmo. Então quem gosta de casa limpinha, que nem tá hoje aqui, né? As meninas da Mary Happy vieram ontem. Tá tudo limpinho. Quando a minha amiga saiu, eu fui espreando. Tem um que já fica ali em cima já. Um outro desse aqui. Igualzinho. E aí eu já deixo ali. E no quarto eu uso a água de passar. Então a água de passar eu passo na cama, né? Porque vocês sabem que eu não passo lençol. Então eu estico bem o lençol. Passo a água de passar. Além de dar aquela esticadinha. Fica tudo cheirosinho. Eu gosto muito. E esse foi o vídeo, gente. Das comprinhas pro chá do Arthur. Mostrei um pouquinho lá o barracão pra vocês. Foi uma junção aí de tudo que vocês gostam de ver. Mas fica aqui com a gente. Eu vou encerrar esse vídeo agora. Mas amanhã eu já começo outro vlog, né? Acho que provavelmente um vlog de mercado. Vai ter mais vlog aí das coisinhas. Porque eu preciso mostrar pra vocês. As coisinhas que chegaram pra ele. Montando as coisinhas do chá de bebê. Então, ah, mas eu não tô grávida. Eu não tenho bebê. Não tem importância, gente. Por exemplo, você se inspira. Gosta de ver coisa fofinha. Então não me abandona, não. Se o assunto não é seu, então fica por nós, né? Se você não tá grávida, fica por nós. Eu já agradeço de coração. Agradeço muito. O canal tá crescendo. Agradeço e desejo bem-vindo pra quem tá chegando agora. Vocês são bênção na minha vida. Na vida da minha família. Vocês tratando a gente assim com tanto carinho. Que às vezes eu fico até com vergonha, sabia? Mas é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Se inscreva. Ative o sininho. Segue no Instagram. E deixa o like do amor que tá tudo certo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho